Tá bom, gente. Nós temos 15 minutos e eu não sei nem o que eu vou gravar aqui. Sinceramente, acho que eu vou gravar as telas. Boa ideia. Porque eu tô aqui pra mostrar os adesivos, né, gente? Pô, a maratona M3M, daqui a pouco chega Natal, eu não termino. E essa é a minha última semana de prazo pra terminar. Cheio de adesivo pra... Gente, olha a bagunça que tá a minha mesa. Falar nisso, eu gostaria de falar do canal da Sol. Poxa, só, hoje eu assisti o seu vídeo aí falando como produzir sem adesivos por dia. Gostei pra caramba você conversando, mostrando a sua beleza. E o que eu acho que mais gostei foi o jeito de você falar. Aí eu fiquei aqui trabalhando, pintando pra caramba. Tá, fazendo esses adesivos aqui. São pré-prontos, tá, gente? Eu peguei pré-prontos e só fui modificando umas coisas e outras. A palavra fé vende muito, então vai tudo lá pra loja pra vender. Fé, 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 né? Então, eu dei meu like lá, tá, Sol? Sou inscrita no seu canal. E você falou que é a maníaca do carimbo, né, nega? E eu falo que eu sou a tarada do pincel. E realmente eu sou, gente. Quando eu pego adesivo pra fazer, eu faço um monte. Então, aqui tá os adesivos que eu fiz, mas eu tô com preguiça. Então, eu vou fazendo assim. Roberta, você que me pediu, fiz bastante vermelhinho pra você, tá bom, minha nega? Vou mostrando, ó, o vento levando tudo. Gente, já fiz tanta coisa hoje. Como é que eu vou pintar a minha casa tendo que fazer adesivo? Tenho que pintar a casa. As minhas embalagens acabaram. Eu tenho que comprar embalagens. Eu tenho que ir no Rio buscar. Haja dinheiro. Então, eu contei aqui um total de 150 e poucos adesivos. Vou resumir pra 150. Porque eu ainda tenho que fazer muito adesivo. O Chico tá babando, né? Teve uma hora que eu ri. Aí eu vou falar pra vocês por que eu ri. Porque a mulher falou que não gostou do meu Papai Noel. Se tu não quer, tem quem queira, né? Sim, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha o Papai Noelzinho aí. Cauã, tá vendo o Papai Noel da mamãe, Cauã? Cauã, tá na casa do pai. Nossa, foi parar uma bomboleta dentro da embalagem. Essas bomboletas, eu vou falar uma praga. Por isso que eu gosto de comprar pacote fechado. Que é muito mais fácil de controlar. Agora não é pacote fechado. Sai borboleta daí, hein? Vou vender com a borboleta dentro. Gente, eu tô fazendo muito adesivo. Que depois eu vou pegar e vou queimar. Entendeu? Eu queimo tudo lá. Então, esses aqui são os adesivos que eu fiz. Aí eu botei tudo dentro dessa embalagem aqui. Pra vocês olharem. A minha filha se irmou de fazer flor branca. E tem macete, gente, pra fazer flor branca. Um cartão preto. E ela não sabia. Então eu peguei todas as flores brancas que ela fez. E transformei em flor amarela. Tá ouvindo, Estela? O quê? Desliga aí pra você ouvir. Que ela tem... Que ela tem... Ela me ajuda, sabe? Quando ela cisma de pintar. Acho que agora que ela recebeu o pagamento dela, ela não quer pintar mais, não. Aí eu tô falando que você cismou de fazer flor branca. E fazer flor branca no cartão preto. Tem macete. E aí você fez. E aí eu transformei elas todas em amarelas. Vem dar uma olhada. Eu vi. Tu viu? Sim. Então tá aqui, ó. Transformei elas todas em amarelas. A base é branca. Uma ótima técnica pra pintar as coisas. Olha isso aqui, gente. Então tudo pra embalar, pra botar lá na loja. Eu tô querendo ir em São Paulo pra comprar cestos. Porque a minha intenção é trabalhar com três cestos. Nossa, Adriana, tu pintou tanto assim. É a intenção, né? Que tenha tanto. Um cesto pra trabalhar com essas cartelinhas aqui. Cinco por dez. Essa aqui, três por dez. E essa aqui, quinze reais. É isso que eu quero. É a intenção. Na loja, gente, do Jardim Esperança, que eu abri aqui. Eu vou trabalhar com pedrarias no atacadinho. E não atacado. Tá impossível trabalhar com atacado. Investir no atacado. Vou virar assim. Então, pra vocês que moram na região dos lagos. Próximo do Rio. Vem até aqui. Agenda primeiro, tá, gente? Vem até aqui. Comprar pedraria. Não quer esperar chegar. Quer escolher. É vantagem, tá bom? Então são muitos adesivos, né? Então, como eu não quero. Como eu não quero ensinar nada. Tô cansada. Tô morrendo. Tô com a paciência zero. Você tá me filmando? Eu tô filmando você não, filho. Oi? Oi, oi, oi? Só quer parecer maquiada, safada. Então, essa aqui é a ideia da Jaqueline de Alagoas. Aí, Jaqueline, olha só o que a minha filha fez. Olha. Você deu a ideia, mas ela botou lá um pouco do toque. Das ideias dela. Vou dizer pra você que não era o que eu queria, mas acaba vendendo. Então, copiem aí, meninas. Para, Estela. Estela querendo mamar. Quer mamar, Estela? Então, faz aí, filha. Faz aí. Faz aí pras meninas ver você trabalhando. Para dessa, pai. Como colocar uma adolescente pra trabalhar? Primeiro, você diz que ela não vai passar o Natal com o namorado. Para, mãe. Aí, depois, você dá um montão de cartela pra ela poder terminar os desenhos. E ela fica na esperança de que se ela fizer tudinho, bonitinho e gerentinho, ela vai passar o Natal com o namorado. Só que... Que, Estela? Você tá rindo, Estela? Só que não. Né? Vamos fazer a enquete. Deixa ou não deixa Estela passar o Natal com o namorado? No Rio. No meio do bang-bang de balfor roxo. Saí de lá. Ih, gente. Peraí. Vocês estão olhando o peito da minha filha. Vou tampar. Esse peitão. Hum. Saí, gente. Eu falo, saí de lá, cara. Saí do rio. Não, mas o calma tá lá. O calma tá lá. Fazer o que? A gente entrega na mão de Deus. Então, me entrega na mão de Deus. A gente entrega na mão de Deus. Nada. E eu não vou ver o meu pai. O meu pai também vai ter que ir lá ver o meu pai. E eu não vou ver o teu pai. Você pode tomar conta. E meu pai não toma conta nem dele. Hum. Hum. Sei. Então, vocês estão vendo como é que faz? Já aprenderam? Tá tudo torto, né, gente? Pode me xingar. É final do ano. Outro dia eu tava pensando em falar que eu não ia gravar mais nada. Vou gravar mais nada, não. Tô cansada. Mas é o estresse do fim do ano. Daqui a pouco passa o estresse, vem o carnaval, aí eu fico feliz. Aí começa a gravar no carnaval. Ai, gente, não é mole, não. Olha, minha filha, se você riscar a minha linha. Ó. Mas ela nasceu pra isso, gente. É talento, é talento. Quer dar uma dica pras meninas como é que é o macete? Se emancipe, galera. Emancipe. Olha só, a escravidão não existe. Mas nós somos escravos do capitalismo. Se você não trabalha, você também não come. Eu aprendi no vídeo. Como é que você mede o grau da sua riqueza? Você vê quanto tempo você tem de dinheiro guardado e faz a conta e vê quanto que você sobrevive com ele. Quanto tempo você sobrevive sem precisar trabalhar. Atualmente, eu acho que eu sobreviveria ali uns... um mês. Mas aí não tá guardado. Eu só não paguei as contas, entendeu? Mas eu não pagar a luz. Não pagar a internet. Gente, se tirarem a minha internet, eu morro. Se cortarem a minha internet, eu morro. Entendeu? Porque eu sou viciada na internet. Parece que eu não tenho vida, né? Sem internet. Bom, vocês aprenderam a fazer isso aí? Então, vamos lá no banheiro. Vê o alien. Que eu não limpei o alien, não. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Faz ruim aqui. Vocês se acreditam que tem dois meses... Dois meses e minha filha começou a fazer... E ela não termina. Tá bom. Não vou aplicar mais com ela, não. Porque ela tá trabalhando ali, né, filha? Peraí. Tô falando. Botamos as máscaras, agora só falta burca. Então, tá bom, gente. Ó, desde que fizemos esse banheiro aqui, gente, ele nunca foi limpo. Tem ali umas rebarbas ali, que eu acho que era o pedreiro que devia tirar aquilo ali. Meu Deus do céu. E não tirou, tem que limpar aquilo ali. Aqui na pia, ela tá enchendo de poeira. Muita poeira. Ó. Você não usa, não? Não, porque eu uso do meu banheiro. Sujeirinho ali, tampei com um copo. Meu filho foi embora, levou na escovinha de dente dele. Ai, gente, vou falar. Ai, o alien que me falaram que aquilo ali é sinal de gravidez. E eu não sei o que que tá acontecendo ali. Eu vi um filme essa semana chamado O Silêncio. Entendeu? Eu tô criando disposição pra tirar aquilo ali. O negócio brotou no dia, cresceu no mesmo dia. E eu não sei se tá morto. Depois do coronavírus, eu tenho medo de qualquer coisa, né não, gente? O que que vocês acham? Mas olhando bem, olhando bem, eu vou lavar. Eu vou jogar um cloro, vou botar uma máscara. Me empresta sua máscara, Vânia. Olhando bem, 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 talvez seja uma coisa que estufou lá de dentro do piso, né? Um fungo, ficou tampado. Não sei. Tô com medo. Vocês tão com medo? Eu também tô. Então tá bom, gente. Ó, sinceramente, tô cansada. Pra mim o ano acabou. Era pra eu estar de férias. Eu falei pra vocês que as vendas iam até... É, fecha aqui. Que as vendas iam até... Olha a minha cozinha, gente, que linda, né? Ai, gente, que bela. Eu falei pra vocês que minhas vendas iam até dia 20, né? A loja, eu vou botar aqui um negócio. A loja, eu vou deixar aberta até... O que que eu tô tampando aqui, gente? Ai, meu Deus. Tá ruim de enfiar. Eu tô cansada, eu tô com tudo. Tá contando o tempo aqui pra acabar. Eu já falei pro pessoal que o funcionamento da loja só vai até o dia 24. Tô querendo nem trabalhar no dia 25. Não, peraí. Dia 23, 24. Tô perdida. 25 é Natal. 24 é o véspera de feriado. Então, acho que eu trabalharia até o dia 23, né? Mas 24 tem um monte de gente na rua gastando dinheiro, né? Não, gente? Então, dia 24 eu vou estar lá fazendo bastante. Bastante promoção. Tá bom? Olha, eu não sei o que ensinar pra vocês. Mas eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito legal e vocês vão amar. É assim, quando você não sabe o que fazer, você inventa... Estela, eu tô ouvindo um negócio aí, hein? Você inventa. Então, eu vou pegar um negócio aqui e vou inventar. Ah, tá. Peraí que eu vou usar isso aqui, ó. Quando você não sabe o que fazer, você pega qualquer cor. Depois você vê no status, tá bom? Pega um pincel e desenha um monte de borboleta. Então, vamos lá fazer borboleta? Deixa eu ver se dá pra ver. Você vai assim, ó. Tá de novo os pincéis. Precisa tudo lavar, né? Né, só? Só falou. Lavo todos os meus pincéis. Pincéis tacados. Meus pincéis precisam tudo de óleo e banana. Aí você vai lá. Faz a cartela todinha de borboleta. Tá bom? Aí depois você pega o seu pincel filete. Eu vou fazer rapidinho pra você ver uma coisa muito interessante aqui. Eu não vou contornar. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Tá grosso, hein, gente? Tá grosso. Ó, aquilo que você pensa que não vai vender, vai vender, tá? Depois eu dou uma melhorada. Pronto. Já ensinei alguma coisa pra vocês hoje. Quando vocês estivessem igual eu, querendo ver filme, deitar. e querer trabalhar, é só pegar e fazer um monte de borboleta que dá. Tá bom? Beijos. Dêem seu like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Gente, mais 150 cartelas. São 1950 cartelas, hein? Beijão e até a próxima. Tchau.